Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, como sempre, todo domingo, não importa se é dia 1º do Ano Novo, aliás, um feliz Ano Novo, um feliz começo de 2023, a gente vem aqui justamente para falar dos movimentos que foram feitos, a gente teve bastante movimento justamente no pregão final, na quinta-feira, dia 29, se não me engano. Então, a gente teve, primeiramente, a venda da ponta mais barata de Boa Vista, 50% da posição como um todo, de acordo com o comentado no BEM, foi telegrafado que seria feito isso, então tem um BEM lá sobre a proposta recebida pela Boa Vista, feita pela Equifax, de modo que estava tudo claramente já explanado, a alocação em ativos descontados do portfólio, solidificando as posições. Então, basicamente, ali, 2 terços de aumento em modalmais, que é uma operação que eu havia comentado na abertura de mercado, a primeira abertura de mercado da quarta-feira passada, que me chamou a atenção pela queda agressiva sem qualquer fundamento, dobrada de posição em Alpa 4, Alpa Gatas ali nos 15,34, justamente a operação que está evoluindo ali com um investimento forte na Rothschild, que deve ter uma expansão bem positiva, tanto para público-alvo quanto para produtos ali na operação, e a dobrada de posição na loja Senna, que é outra operação que eu não vejo motivo para desconto nos 20,99. A operação vem reagindo super bem, especialmente considerando pandemia e por aí vai. O que eu vejo como mais contado nesse momento, com base no fechamento de quinta-feira, dia 29 do 12, dado que sexta-feira a gente não teve pregão, a gente começa com o trapar, a operação vem com um trabalho forte de redução de alavancagem, foco no core, nas operações centrais, com venda de extrafarm e oxiteno, então, indo num direcionamento muito positivo. A Iguatemi, IGTI 11, com margens ali menores nesse momento, mas muito causadas pela expansão pelo IGTA 365, que é o Iguatemi 365, e a parte de varejo. Então, é um andamento de melhoria no escopo da operação, especialmente considerando que o IGTA 365 vende em lugares onde eu não tenho a presença física do shopping, o que é bem positivo para atingir mais pessoas, aqui vinculado ao mercado de renda mais alto, o que é bem interessante nesse momento, de maior tensão econômica. Soja 3, boa safra de sementes, com a expansão para semente de milho, abre um horizonte para a ampliação da operação, mas o que é isso vem com todo um trabalho de melhoria na infraestrutura dela, de centro de distribuição, armazenagem, por aí vai. Ambipar vem fazendo um trabalho muito sério de compra de novas operações, sempre mantendo ali a visão em manutenção da alavancagem, que é bem positivo para não deixar correr. Aquilo ali vem com resultados entregues bem positivos, não faz qualquer sentido o preço, assim como o Banco do Brasil. Tivemos aí a divulgação de quem será a presidente, é uma funcionária de carreira, ela sobe de gerente para CEO, que é um pulo considerável, mas ainda assim melhor do que aconteceu, do que aconteceu, por exemplo, com a Petrobras, que teve um político indicado para a operação ali, para o controle, o Prats. Então assim, a operação eu não vejo ela degringolante, já foi comentado isso várias vezes, tem seleções no canal justamente comentando isso, do fato de que se o governo tiver interesse, ele pode atuar em política pública através do BNDES, da Caixa, com muito menos trabalho. BR Partners, a operação que vem é um pouco menos positiva, mas não chega a ser pressionada, dado justamente o aumento do risco percebido pelo mercado em geral, nos mercados em gerais, especialmente quando a gente fala de mercado emergente, que é o caso do Brasil. Mais do que isso, a gente teve aí, isso acaba ocasionando uma redução na vontade, na disponibilidade de liquidez, reduzindo a quantidade de IPOs, de fusão e aquisição, de emissão de debênture, justamente o que a operação aqui faz de mais forte, através do mercado de capitais, e da área de mercado de capitais, e da área de BI, de Business, desculpa, de IB, de Investment Banking. A Cogna vem com um movimento muito positivo, desde a pandemia até agora, agora mais claramente ainda, de conserto da operação, adaptação da operação, para lidar melhor com o cenário atual, tem sido muito positivo, o VIDE, fluxo de caixa bem positivo, pós-investimentos, a operação está muito alinhada, com uma tensão de alavancagem, para justamente continuar crescendo, e evoluindo positivamente. Guararapes, desculpa, gente, com uma posição bem interessante, a operação vem melhorando, é bem forte ali na operação financeira, versus pandemia, e mais do que isso, a gente tem ali um espaço grande, para ampliação da atuação, da parte da operação financeira da Midway, que deve cobrir, trazer a operação a níveis muito positivos, quando eu falo da operação financeira, EBIT, lucro líquido, uma vez que a operação da financeira, estiver rendendo mais positivamente, como era anteriormente. anteriormente, a Cirela, passando por um momento, do mercado de construção civil, um pouco mais apertado, mas ainda assim, entregando forte lucro, a operação com uma consistência operacional muito forte, o vínculo considerável com a alta renda, é algo bem positivo, a Multilaser, com a diversificação agressiva, do tamanho do portfólio, de produtos, diversifica bastante o risco, que faz com que ela fique menos refém, de um outro setor indo bem, a operação está descontada, no jeito que eu vejo como agressiva demais, especialmente considerando, que a gente tenha um comparativo de curtíssimo prazo, que é com um período, onde a gente tinha um boom ali de compras, por exemplo, na parte de PC e tablet, justamente causado pela necessidade de ficar em casa, estudar em casa, trabalhar em casa. A Lojas Renner, como dito, dobrada a posição, a operação roda muito bem, teve algum sustinho ali na parte financeira, ainda assim, muito alinhada, a operacional financeira dela, e as partes ali de margem bruta, todas muito alinhadas, estão bem positivas no comparativo com o pré-pandemia, não vejo qualquer racional para a operação nos níveis de preço que está, assim como não vejo o Prasemp, que vem num processo de contínua redução de custo de mercadoria vendido, que acaba ajudando na margem, crescimento do ecossistema digital, a mudança de CEO foi feita de uma forma muito séria, foi avisado com bastante antecedência, isso que mostra justamente a governança corporativa bem alinhada ali da operação. A Alpa 4, Alpa Gatas, dobrada a posição também, é uma operação que vem num movimento bem positivo com a compra da Rothschild, justamente arriscar um pouco mais longe para poder ter aquele ganho agressivo na operação a hora que vingar aquilo ali, eu vejo como muito positivo, não vejo esse dreno de caixa da Rothschild nesse momento como algo problemático, vejo justamente como o custo que se paga para poder ter uma operação outstanding, muito positiva no futuro. Neo Energia, a operação vem com capacidade de investimento há bastante tempo, muito forte, sabe o que está fazendo, então sempre entrega muito positivamente a operação, reencheu, realocou ali o portfólio de investimentos para aumentar justamente, para ter um horizonte mais positivo, e a gente teve a compra da SEB tempos atrás, e a gente viu ali o trabalho que eles fizeram dentro de melhoria da operação, que está rendendo cada vez mais. O Banco PAN, com vínculo com baixa renda, deve se beneficiar nesse governo especialmente, a operação consegue lidar com baixa renda, conhece o cliente final, tanto é que a gente vê ali níveis de inadimplência super controlados, uma operação querida com um público que em geral tem um pouquinho mais de dificuldade no que tange a questão da inadimplência, então não vejo como problemático, vejo ponto a observar ali, os empréstimos consignados feitos com relação, com vínculo com o Auxílio Brasil, que esse ponto deve ser meio incômodo, mas nada que afete, que justifique o preço atual. A Klabin, a operação não tem o que dizer, eles vêm fazendo investimentos faraônicos, aquilo ali vem refletindo muito positivamente na operação, a gente deve ter, se não me engano, no segundo trimestre, ou no segundo semestre desse ano, a entrega da MP28, a máquina de papel cartão, a segunda máquina da Puma 2 e o projeto Figueira ali para papelão ondulado, que também deve racionalizar consideravelmente a operação dela com papelão ondulado, permitindo o uso mais dinâmico e estratégico das máquinas que fazem papelão ondulado. A modalmais, que teve a posição aumentada em 2 terços, 66,7%, só para não ficar na dízima periódica, vem também com uma operação pressionada, dado justamente aquele momento, mesmo o efeito que tem no BR Partners, mas um pouco menos, um pouco mais direto, dado que ela está ali lidando com operação, não são projetos tão de grande porte, como a abertura de capital, é muito mais o dia a dia ali, de operação, de investimento, de pessoa física e por aí vai, acaba sendo pressionada nesse momento de maior risco percebido pelo mercado, mas é uma operação que mede o longo prazo muito positiva, a compra do controle dela pela XP garante longevidade para a operação, mais do que isso, se a gente tiver troca de ações da MOADL3 por XPBR31, não será um problema, dado a análise que a gente fez no terceiro trimestre da XP, que a gente vai continuar fazendo até que isso daí seja resolvido, justamente mostrando que a operação da XP está muito descontada também, tem um médio e longo prazo muito positivo, eu comento isso, justamente o market share, inclusive deles aqui, na operação da XP. A MOBI vem muito positiva, a operação conseguiu queimar o cash burn, reduzir a queima de caixa, está zerando isso e melhorando em praticamente todos os quesitos que afetam a margem, especialmente o logístico, e eu digo muito positiva porque a gente teve um preço que reflete uma operação que estava afundando, e a operação está fazendo justamente aquele trabalho todo de construção de um alinhamento mais positivo, que foi comentado lá do IPO, um pouco mais de risco, mas uma operação que está direcionada justamente com o trabalho de construção ali do fígital, do físico e digital, e eles têm feito isso com dinamismo para inclusive mudar de estratégia ali no meio do processo para evitar que aquilo ali levasse a um plano definido anteriormente que não levava em consideração a sintonia fina no meio do caminho. A mega, ômega energia com capacidade de financiamento de projetos, um andamento muito positivo médio e longo prazo, especialmente agora com o Good Night One no Texas sendo construído, no campo eólico, então a operação com um novo investidor europeu que fez ali uma alocação de capital pagando subscrição a R$16,00, se não me engano, a operação estava R$10,00 no mercado, eles estavam pagando a R$16,00, justamente capitalizando a operação e permitindo que a gente vá mais agressivamente para cima, o que é bem positivo. A OceanPact não tem muito o que falar, a operação fez todo um trabalho de investimento com um timing muito positivo, a compra das embarcações no momento onde o mercado tinha medo, o mercado do setor ali dela tinha medo e agora a gente tem uma escassez de embarcações que permite para ela diárias muito mais positivas, um backlog bem extenso que dá para a gente um faturamento garantido, o fluxo de caixa muito alinhado para começar a zerar e justamente uma geração de caixa positiva deve dar uma tranquilidade que deve refletir bem positivamente no preço do ativo, um baita no trabalho sendo feito alinhadíssimo com o que foi falado no IPO. A log teve uma derretida de preço que faz zero de sentido, a gente teve um aperto da margem ainda assim, margem líquida, ainda assim para níveis muito positivos de 30% a 40% da margem líquida e FFO, isso pela alavancagem para um crescimento mais agressivo, a operação não consegue alugar, não consegue construir tão rápido quanto não consegue alocar dado a qualidade que eles têm de relacionamento com o cliente, hoje com a posição mais forte ali em 24%, 25% alguma coisa assim da Amazon, mas tudo fechado contratualmente não é propriamente um risco de concentração. A Neo Grid que veio com um novo CEO fazendo um trabalho de foco da operação nas áreas mais rentáveis da operação conseguiu já mostrar um nível de retorno ao nível operacional mais interessante o que torna bem positivo esse caminho e bem mais visível a solvência desse processo como um todo de modo que me aflige zero e eu estou bem feliz com a operação. Melnick, operação de construção civil vinculada à área metropolitana de Porto Alegre, muito positivo o andamento da operação, tem resultados bem interessantes. A troca de compras de Land Bank de permuta para cash para dinheiro é algo que tem favorecido bastante a operação especialmente quando eu falo o futuro das margens dado que a compra com cash me permite ter margens mais fortes para os empreendimentos futuros. A MRV com o momentum delta mais apertado a venda que a gente fez através da Résia de um empreendimento se não me engano 113 milhões de dólares deve ser mais uma coisa que auxilia ele na operação. como dito a Résia se você olha no médio e longo prazo é bem mais positivo porque ela tem alguns empreendimentos vendidos de grande porte muito pontuais que acabam auxiliando a operação então você tem trimestres onde ela não vende que acabam sendo mais difíceis e trimestres mais difíceis visualmente falando e trimestres onde ela vende que acabam sendo de bonanza então é é mais interessante olhar o negócio médio e longo prazo mais importante do que isso a gente já tem uma melhoria das vendas atuais das vendas futuras dos empreendimentos da MRV com margens bem menos apertadas do que a gente via durante esse período agora de dificuldade com casa verde e amarelo um pouco mais pressionado inflacionamento e por aí vai a via com uma operação muito alinhada consegue lidar sem dificuldade com a questão de vínculo de processo trabalhista com monetização de crédito tributário e a operação com dois motores de crescimento muito fortes a parte financeira e a parte de logística que está indo muito bem não vejo qualquer sentido para a operação descontada desse jeito assim como a Odonto Prev que entrega resultados como um reloginho e o preço desconectado da realidade derretido nesse momento e que deve pagar para a gente um lucro consideravelmente tranquilo sem qualquer tipo de risco envolvido no processo dúvida eu estou sempre no Instagram só ir lá falar comigo não trago a pessoa amada mas sempre está tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como primeiro detalhe lembrando amanhã temos o abertura de mercado nove e meia da manhã talvez um pouco antes dependendo do quão cedo eu conseguir matar ele e à noite nós temos a live duas horas direto tirando dúvida das oito às dez da noite beijão galera bom começo de ano para todo mundo espero que todo mundo entre bem no ano e amanhã a gente tem a nossa primeira abertura de mercado do ano o terceiro da nossa vida dado que é bem recente fico muito feliz com a presença de todo mundo e vamos divulgar o canal beijão